Mano, que situação, imagina você tá fazendo uma trilha ali com a sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos E do nada vocês dão de cara com uma onça na trilha Realmente seria um dia pra você nunca esquecer A sorte é que esse animal aqui é uma onça parda Que geralmente não é agressiva com humanos Na verdade, elas costumam ter muito medo da gente A onça parda, também conhecida como puma, o puma com color É o felino mais bem distribuído do mundo Ela vive praticamente em todo o continente americano Desde lá de cima, do extremo norte, no Alasca Até o extremo sul, na Argentina, inclusive aqui no Brasil Esse bicho é muito bem adaptado, ele consegue comer várias presas diferentes Viver em vários ambientes diferentes Com neve, desértico, floresta tropical É um bicho realmente espetacular E como eu falei, costuma ser um animal bem mais tímido do que a sua prima, né A onça pintada, que é um grande felino, bem maior do que ela E costuma não ter medo da gente Ali provavelmente era algum jovem que ficou curioso Ouviu o barulho das pessoas na trilha e quis ver o que que era Porque geralmente, quando eles ouvem o nosso barulho, vão embora E a única situação que realmente é muito perigosa de você estar perto de uma onça parda É quando você der de cara com uma mamãe e seus filhotes Aí ela vai enfrentar o mundo pra defender eles E se você chegar perto, o negócio vai ficar estranho Mas mesmo assim, nunca é bom arriscar Caso aconteça com você, nunca se aproxime desse animal Tente ficar de frente pra ele e se afastar assim mesmo Não dê as costas pra esse bicho não Isso porque ao você dar as costas pra um predador e fugir, correr Você tá se comportando como uma presa E o animal entende isso Agora a partir do momento que você olha ele nos olhos Faz algum barulho pra assustar ele Ou simplesmente só se afasta olhando ele Você não se comporta como uma presa E é mais difícil que o animal chegue perto de você